Pessoal, vamos dar uma atualizada no Big Brother Barroso, a grande disputa de poder lá em Brasília, Bolsonaro, STF. Vamos ver as últimas notícias disso daí, que tem bastante coisa aí no final de semana. Eu achei que no final de semana ia ser pouco movimentado. Mas vamos lá. Primeiro, essa notícia foi sugerida por Satoshi Libertário, que saudade do Peter de Sunguinha, quero melhorar meu crédito social chinês, Barroso entalado em cárcere de privada, Fábio RJ, Bruno Bagatini. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está aqui no nosso canal, assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui também. Pois bem, continuando aí, né? Você sabe, o último movimento foi na sexta-feira. O Bolsonaro entregou o pedido de impeachment no Senado, embora não tenha feito toda a pompa que ele ameaçou fazer, ele ameaçou ir pessoalmente entregar lá. Não fez isso, mandou um enviado, fez uma coisa mais low profile e falou que não vai influir também, que deixou o pedido lá. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Mas isso não deixa de ser, evidentemente, um ataque contra o Alexandre de Moraes. Um ataque que o pessoal sentiu, né? Então, a única opinião que realmente faz diferença nessa história toda foi a emitida pelo Pacheco. Porque ele é o cara agora que está na berlinda dessa história. Ele vai ter o papel de... Ele pode rejeitar esse pedido, pode botar o pedido em votação, ou pode não fazer nada. Pode sentar em cima do pedido e não fazer nada. Eu acho que provavelmente vai ser isso que ele vai fazer, justamente porque ele está querendo organizar a conversa. Ele está querendo apaziguar todo mundo, o que é positivo. No final das contas, a saída disso é através da conversa. Fica todo mundo brigando, 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 mas a saída só tem uma. É na conversa. Pois bem, teve muita declaração. Um monte de gente declarou um monte de coisa. Dez ex-ministros da Justiça e Defesa assinaram um manifesto em defesa da democracia, pedindo para ele rejeitar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ora só, quem diria, né? Só ex-ministro da época da esquerda, do PT e do PSDB. Só. Todo mundo de esquerda só. É engraçado como a mídia ainda trata o pessoal do PSDB como se fosse, não, a oposição direita, não sei o que lá. Amigo, isso não cola mais não, cara. Acabou. O PSDB é esquerda, a gente sabe. É basicamente a mesma coisa que o PT. Ah, então está dez ex-ministros esquerdistas disseram que está errado? Na verdade, isso é uma coisa para dizer que está certo, ao contrário, né? Tem mais coisa aqui. Parece que teve sete partidos de oposição manifestam apoio a Moraes e Barroso. É, né? Oposição é isso mesmo. É para bater. Na verdade, parece que subiu para dez. Todos de oposição também. Adivinha quem está encabeçando? PSDB e PMDB. É lógico. Como eu falei para vocês, quem é que está por trás dessa coisa toda? Quem é que está bancando essa coragem toda do Alexandre de Moraes e do Barroso? É o PSDB. Não tenha dúvida, né? Então, ainda tem mais um ainda. Esse aqui eu achei muito engraçado. Delfim Neto, meu amigo. Delfinzinho, aquele cara. Tirou o pijama dele, trocou a sunga e veio falar merda para todo mundo. Olha só. Delfim Neto, para quem não sabe, foi o grande guru econômico dos militares, tá? É por isso que eu falo para vocês que eu acho que os militares cometeram um erro crucial na época do período militar brasileiro, lá de 64 até 85, porque eles adotaram a economia da esquerda. Eles fizeram tudo de esquerda. Fizeram FGTS, um monte de direito trabalhista que, no final das contas, é pago pelo trabalhador. Inventaram um monte de estatal, criaram mais estatal que tudo. No final das contas, tiveram. Se você reparar como é que foi a economia brasileira no período militar e no período do PT, foi mais ou menos a mesma coisa. No início, um boom, né? O crescimento fenomenal, não sei o que lá, todo mundo com dinheiro, não sei o que lá. Depois, um crash que acabou com a economia do Brasil, a década perdida de 1980, inflação pra caramba. O PT foi a mesma coisa. Na época do Lula, o Lula entrou com essas políticas keynesianas e coisa e tal, todo mundo com dinheiro, não sei o que lá. Depois, meu amigo, crasha tudo. Adivinha quem é que tava nesses dois momentos da história do Brasil, tanto no período militar quanto no período do PT? O senhor Delfim Neto. Ele que é o cara que o keynesiano aí que todo mundo adora e coisa e tal, e que só faz merda. É incrível. Eu acho que a pessoa devia ser presa. Depois da terceira vez que ela consegue fazer merda com a economia de um país inteiro, ela devia ser presa, no mínimo. Enfim, o fato dele dizer aqui que o Bolsonaro é um risco maior que Lula para o mercado, chega a ser cômico e, ao mesmo tempo, irresponsável. Mostra só como a mídia tá desesperada pra tentar atrair alguma coisa, porque ela não consegue mudar a opinião das pessoas. Então, ah, vamos trazer o Delfim, quem sabe o pessoal lembra que ele era ministro dos militares. Caramba, era um ministro comunista, o cara é totalmente socialista, keynesiano, amiguíssimo do Lula e da Dilma. Pô, para com isso, pelo amor de Deus. Ninguém leva a sério esse cara. Ah, e dizer que o mercado, o mercado diz isso. Não, o pateta, você e o seu pijama que dizem isso. Pois bem, ah, o STJ também manifestou, então, teve um monte de declaração de gente criticando o Bolsonaro, não sei o que lá. Cinco ex-presidentes, dizem que o consultor... Ah, não, isso aqui mudou. Também teve crítica dos ex-presidentes pro impeachment de Bolsonaro. Mas isso daqui veio os cinco ex-presidentes do Brasil, né, de novo, o jornais tentando colocar uma coisa como multipartidária, né, que não foi só o PT, foi também o PSDB, como se não fosse tudo a mesma bosta de esquerda, né. Cinco ex-presidentes consultaram generais sobre risco de golpe no país. O que eles querem dizer com isso daqui? Que os generais não vão acompanhar Bolsonaro num golpe. É lógico que não vão, é lógico que eles não fariam isso diretamente, né. No momento que acontecer a ruptura, aí é que a gente vai ver. Ninguém vai acompanhar ninguém em golpe, até porque não tem por que ter golpe no momento. Ninguém quer golpe, ninguém quer ruptura institucional. Agora, a questão toda é, se o STF fizer merda, aí a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí, né. Vamos entender como é que vai ser esse troço. Olha só, os cinco ex-presidentes, né, que eles botam como se fosse uma autoridade, né, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Lula, José Sarney, Fernando Collor, querem saber, de acordo com a reportagem, se há alguma disposição dos quartéis. É lógico que não há disposição dos quartéis. E mesmo que tivesse, eles não falariam, pô, vai falar isso, é verdade? É isso mesmo? Enfim, uma besteira, mas mostra que os caras estão preocupados, né. E, mais do que isso, não sei se estão preocupados com isso, porque eu acho que eles têm a mesma visão que eu. Eles sabem que, no final das contas, vai ser negociação isso daí. Mas eles estão querendo forçar essa ideia de que Bolsonaro é um militar, e não sei o que lá, quer dar golpe, não sei o que lá. E agora vem com essa, olha só, Razante que destruiu vidraças do STF foi determinado por Bolsonaro, diz ex-ministro. Caramba, razante? Peraí, peraí, peraí. Em 2012, 2012, um razante dos caças que estavam acima da velocidade do som destruiu os vidros da sede do STF. O que esse cara tá falando? Ele tá dizendo que isso daí, um razante que aconteceu em 2012, foi determinado por Bolsonaro? 2012, pra quem não lembra, Dilma era presidente. O que que teve uma coisa pra outra? Cadê a história disso daqui? Como assim esse negócio? Eu procurei notícia até de, ah, se vai ter, se teve avião quebrando janela do STF recentemente, não teve. Isso daqui foi em 2012 que aconteceu isso. E ele tá falando que não, que foi Bolsonaro que determinou. E aí como os ministros militares, lembra que o Bolsonaro demitiu os ministros militares no início do ano? Como esses ministros não queriam isso, eles acabaram sendo demitidos. Olha que coisa mais maluca, né? E aí depois ainda vem aqui, ó, o pessoal do Oeste ainda levanta outras coisas aqui. No discurso lá do Jungmann, ele falou assim que, olha só, ele chamou um comandante militar e perguntou se os jatos Gripen estavam operacionais. Com a resposta positiva, determinou que sobrevoassem o STF acima da velocidade do som para estourar os vidros do prédio. Bolsonaro mandou fazer isso, tem um depoimento em relação a isso. Repara, só tem um caça Gripen operacional e ele tá em São José dos Campos em teste ainda. Então não tem lógica, não tem nem jatos Gripen. É um jato Gripen que tem por enquanto e ainda tá em teste. Então a história desse cara tá totalmente maluca, totalmente sem sentido. E pior, requentando um negócio de 2012. Que loucura é essa? Olha, repara como é que eles sabem que não tem lógica nenhuma nisso daí, mas eles querem criar um assunto de que não, que Bolsonaro está intervindo. No STF, pra quê? Porque eles querem forçar a ruptura. Eu já expliquei, todo mundo quer tranquilidade, quer conversa. Todo mundo sabe que vai acabar em conversa. Agora, quem tá preocupado com isso é justamente o pessoal do PSDB e do PMDB. Por quê? Porque havendo conversa eles saem pra Berlinda, eles não têm motivo de ser, né? Então, é um absurdo isso daqui, é claramente uma mentira do Jungmann, mas pode ter certeza, não vai ter nenhuma agência de fact-checking lembrando que isso daqui é mentira. Não tem como ser verdade isso, né? Pois bem, e pro pessoal ficar mais desesperado um pouquinho, o pessoal da esquerda ficar mais preocupado um pouquinho, chegaram dois aviões C-17, sabe aquele avião grandão que saiu lá de Cabo e coisa e tal? O mesmo modelo dele. Chegaram dois aqui no Brasil, trazendo um helicóptero e um monte de soldado americano que vai participar de um treinamento também ali na região do Planalto Central, junto com tropas brasileiras. Então, é um exercício, isso é normal, isso é uma coisa comum de acontecer, os exércitos fazem esses exercícios de tempos em tempos, mas é lógico que, pro esquerdista, isso aqui vai parecer preocupante, né? Mas fica tranquilo porque eles vão embora no dia 28 de agosto. 28 de agosto o pessoal americano já tá marcado, vai embarcar e coisa e tal, né? Agora, o que aconteceria se, por exemplo, o STF fizer alguma besteira até dia 28 de agosto, a gente não sabe. Não, eu acho que tá invertido aqui. É, isso aqui é o que eu queria falar. E bom, tem o outro lado da coisa também. Vocês sabem, vai ter a manifestação de 7 de setembro lá em Brasília. E a gente sabe que a esquerda quer que fracasse, lógico. E tá tentando ser uma coisa muito grande. Eu tô achando que tá... Eu tô vendo muita gente na hype pra ir. Eu vou, já avisei. Vou aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu até pensei em ir na Paulista, mas ficou muito caro, não vai dar. Então, Copacabana, posto 11, 11 horas da manhã, eu tô lá. O protesto começa às 10, tá? Mas 11 horas eu tô lá, com certeza, porque sempre atrasa um pouquinho. Enfim, posto 5 em Copacabana. Pois bem, lá em Brasília, vocês sabem, também vai ter protesto lá em Brasília. E olha o que aconteceu. O pessoal acordou hoje com um monte de foto de acampamento indígena. Um monte de índio acampando na esplanada. E aí o pessoal ficou preocupado. Por quê? Porque esses índios são violentos. Esses índios aí são os mesmos que atiraram flecha nos policiais da outra vez. Lembra quando eu tava aprovando aquele PL da demarcação de terras? Isso daí é aquele pessoal que é trazido por ONG esquerdista pra fazer barulho, coisa e tal. Isso é um pessoal meio violento. Então o pessoal ficou preocupado. Caramba, e com esse pessoal lá na esplanada, seria complicado fazer um protesto ali, fazer uma mobilização. Porque ninguém quer arriscar a vida num negócio desse. Esse pessoal da esquerda é realmente violento. Mas também esse pessoal fica até dia 28 também. Em tese tá marcado já pra eles irem embora de Brasília no dia 28. Então não devem estar lá para a manifestação de 7 de setembro. E a polícia militar do Distrito Federal também não deixaria isso acontecer. Pois bem, então estamos vendo aqui toda essa briga, o pessoal comparando forças aí. Como eu usei o termo outro dia aí, estão medindo o tamanho do pau de cada um. Não, olha o meu pau aqui, o meu é maior ainda, não sei o que lá. Criando essa confusão toda. Mas no final das contas eles vão ter que negociar. No final das contas, quem tá com a chave da coisa toda é o Pacheco. E o Pacheco tá fazendo a coisa certa, que é chamar eles pra negociar. Esse negócio do impeachment do Alexandre de Moraes não tem chance de passar. Eu já expliquei pra vocês várias vezes. Mesmo que, por hipótese, ele vote em votação, o pessoal vote. Alguém vai entrar com um pedido no STF alegando inconstitucionalidade. E adivinha, o STF vai dar esse pedido e vai dizer que o processo foi inconstitucional e acabou. E não tem o que fazer. Então não vai ter impeachment do Alexandre de Moraes de forma alguma. Então, no final das contas, isso tudo aqui é pra se conversar. É pra, no final das contas, o pessoal bater papo. Qual que é o grande problema dessa história toda? O grande problema dessa história toda é, como eu falei, é Bolsonaro perder o apoio do Centrão. Ele vetou o fundo eleitoral e, com isso, o Centrão deve ter ficado chateado com ele. Felizmente, parece que ele tem um plano B aí, oferecer outros quatro ministérios ao Centrão pra acalmar o pessoal. Como eu falei pra vocês, esse veto do Bolsonaro não é um veto definitivo. Ou seja, isso aí vai ser negociado no orçamento no final do ano. Mas, mesmo assim, o Centrão poderia ter interesse em sacanear o cara. Pô, peraí, né? Já que estamos aqui, coisa e tal. Mas, com esses quatro ministérios, eu imagino que ele espera fechar aí essa composição e conseguir ter governabilidade pelo resto do ano. Pelo menos até o início do ano que vem. E, início do ano que vem, aí também entra a parte de campanha. Meio que vai virar campanha mesmo. Aí, acabou. Não vai ter impeachment, não vai ter nada. Porque vai estar todo mundo fazendo campanha. Não tem mais essa, né? E, bom, aquele negócio, né? Ainda eu voltando. Então, eu tô mais tranquilo com isso daqui, com relação ao Centrão lá, ao apoio do Bolsonaro. Não me parece que vai ter problemas aí. Certamente, isso aí foi negociado antes. Agora, uma outra informação que eu acho importante de dar pra vocês é que... Lembra, eu tava falando... Há um tempo atrás, a gente falou que Bolsonaro colocou o Exército, ameaçou usar o Exército, se fizeram alguma coisa errada. E aí, os governadores falaram que não, que a gente vai usar as polícias para enfrentar o Exército e proteger o STF, né? Pois é, eu acho que não vai dar muito certo, não. Os comandantes da PM... Foi afastado lá em São Paulo porque o comandante da PM chamou gente pra ir pro ato de 7 de setembro. Realmente, fez isso de propósito. Ou seja, aparentemente, ele tá realmente querendo demonstrar apoio. E me faz imaginar que o nível de ruptura institucional interna já tá maior do que se pensa. Inclusive, ou está havendo hoje, vai haver hoje uma reunião de emergência de governadores com essa questão. Por quê? Porque justamente aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. O Bolsonaro, ele não tem apoio de 100% do Exército, é verdade. Tem muita gente nas Forças Armadas que não apoia ele. Mas ele tem um grande apoio lá. Nos governadores, é muito pior. Eles não tem apoio nenhum das polícias militares e civis dos estados dele. No final das contas, se a coisa chegar à ruptura, se chegar a ponto de, olha, crechou tudo, deu problema, não sei o que lá, vale a lei do mais forte, meu amigo, esses governadores estão encrencados, meu amigo. Estão encrencados sério mesmo, né? Então, os governadores já perceberam isso, estão fazendo uma reunião de emergência, não sei o que lá. Com isso daí, vamos ver no que vai dar. Isso daí é aquele negócio, né? O que vai surgir disso certamente vai ser crítica a Bolsonaro, não tenho dúvida. Está sendo organizado pela esquerda, é o pessoal de esquerda. A questão toda é, se chegar nesse ponto e tiver a ruptura, pra que lado que a coisa vai, né? Não sabemos. Bom, o ponto importante aqui é justamente a questão da manifestação lá em São Paulo, que é um ponto crucial nessa história toda, né? E parece que agora o governo paulista já determinou que a paulista é do pessoal de Bolsonaro mesmo, não vai ter briga com o pessoal da esquerda, né? Agora, isso faz até o pessoal ficar em dúvida, porque Dória certamente não gostou dessa coisa aí, né? Eles alegam aqui que, olha, o pessoal pediu primeiro, e é fato, mas certamente eles iam dar um jeito de melar esse troço, pelo menos dar uma dúvida sobre ir à esquerda ou não, porque interessa a eles evitar que vá muita gente. E saber que vai ter confronto com manifestantes de esquerda, claramente iria levar o pessoal a não ir no protesto. O que é o medo que tem o pessoal agora? É o seguinte, que na verdade não vai ter ninguém de esquerda, por quê? Porque eles vão infiltrar a gente de esquerda no movimento Bolsonaro. Lembra, o movimento Bolsonaro é um movimento pacífico, já teve várias manifestações e ninguém quebrou nada e coisa e tal, a esquerda quebra coisa o tempo todo, mas vamos supor que, por hipótese, neste movimento aqui, surja balbúrdia, a gente quebrando coisa, esse tipo de coisa, a gente com a camisa do Bolsonaro mesmo quebrando um monte de coisa lá, tacando terror. Eles vão adotar a mesma tática do Capitólio americano. Vocês viram como é que foi a situação lá no Capitólio? Que eles culparam o pessoal do Trump? Ainda tem dúvida até hoje se realmente o pessoal era defensor do Trump ou se era infiltrado que começou a confusão toda lá? Então, essa é a mesma questão que eles podem querer fazer aqui. Talvez por isso exatamente que ele falou que não vai ter ninguém da esquerda lá. Não vai ter ninguém da esquerda identificado como esquerda, criando confusão direto. mas surge a possibilidade desse tipo de ação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu não acredito que vai ter grandes coisas. A gente já teve, eu já fui em manifestações misturadas de gente. Não tem grandes problemas. Esse pessoal que fica, black block, tipicamente o pessoal que fica no final da manifestação. Mas não tenha dúvida, eles vão tentar emplacar um Capitólio aqui no Brasil. Vamos ver se conseguem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.